A safrão da Índia, turmérico, tudo é a mesma coisa. De onde se extrai a curcumina? A curcumina é o mais potente anti-inflamatório que a natureza produz. É o mais potente anti-inflamatório que a natureza produz. É muito usado na Índia, o condimento curry é constituído em grande parte da curcumina. A Índia é o país do mundo que tem menor incidência de Parkinson e de Alzheimer per capita. E a explicação é porque eles fazem ingestão diária no café da manhã, no almoço, no jantar, de curry, que é no fim do açafrão da terra. Eles usam isso hoje, inclusive, em atletas que melhoram a performance usando açafrão. Então, o açafrão da terra, o turmérico, o açafrão da Índia, o falso açafrão, ele é de onde se extrai a curcumina. Ele é vasodilatador, a curcumina é vasodilatadora, ela baixa o LDL, conhecido como colesterol ruim, ela aumenta o HDL, que é considerado como colesterol bom, ela inibe tumores. O câncer, ele tem três fases, iniciação, promoção, progressão. No tratamento do câncer, tem medicamentos que trabalham na iniciação, tem medicamentos que trabalham na promoção, tem medicamentos que trabalham na progressão. A curcumina é o único que atua nas três fases, iniciação, promoção e progressão. É a única que isso acontece, atua nas três fases. Então, paciente que está com câncer é igual fazer uso de curcumina. Não tem nenhum efeito colateral, só tem benefício. Então, se você tiver algum conhecido que está com câncer, fazendo quimioterapia ou não, não faz diferença, você pode recomendar a curcumina. Ela existe na forma natural que você pode comprar no supermercado, ou ela existe na forma de cápsula. E na cápsula, a gente chama de curcuminoides, onde a gente combina a curcumina com a peperina, e a peperina é capaz de aumentar em até 20 vezes a absorção da curcumina. Agora, se o câncer for de intestino, você não vai querer que essa absorção ocorra rápido, você vai querer que ela fique lá o mais tempo possível. Mas é uma arma muito interessante, anti-câncer. Então, é um bom alimento funcional. O outro alimento funcional que eu quero discutir com você é o chamado mirtilo, que em inglês nós chamamos de blueberry. Os berries, em geral, são muito fortes, são muito interessantes. Mas de todos eles, o mais interessante é o mirtilo, que existe no Brasil, que é produzido no sul do país, mas não é tão conhecido. Mas você vai ficar encantado com as propriedades do mirtilo. Então, o mirtilo, está aí um exemplo para vocês de como ele se apresenta. É por isso que ele é chamado blueberry. Ele é azul, olha lá. Tem um azulado. E ele é o mais poderoso dos alimentos. Se você ingerir só blueberry, você pode quase que praticamente sobreviver de blueberries. Então, é considerado o mais poderoso de todos os alimentos. Ele tem uma potente ação anti-câncer. Ele tem uma potente ação de doenças, tratando doenças cardiovasculares. Ele é muito rico em polifenóis, que são anti-cânceres, potentes antioxidantes. Ele renasce, mesmo após queimadas, numa plantação de mirtilo, se pegar fogo lá, queima tudo, vira cinza, ele renasce na cinza, para ver a resiliência que ele tem na natureza. Ele é potente fitonutrientes antioxidantes. Ele faz um processo de destoxicação de metais tóxicos, como, por exemplo, se você tem muitas obturações de amálgama na boca, que estão constantemente liberando gás venenoso de mercúrio. Se você faz uso diário de mirtilo, você vai estar neutralizando essa intoxicação diária que você tem pelos amálgamas. E cuidado, você escutou que amálgama não faz bem, não vai lá retirá-los, não. Você tem que tomar cuidado. Às vezes, a retirada é pior do que deixá-los lá. Se você um dia quiser retirar os seus amálgamas, você tem que procurar um dentista que trabalha com odontologia biológica, porque existe toda uma técnica, todo um procedimento, toda uma tecnologia para retirar o amálgama. Se você tem oito amálgamas na boca e você retira todos eles de uma vez, pode acontecer de você nunca mais andar, porque aquilo vai para o cérebro e intoxica. Então, tome cuidado, converse com várias pessoas antes de você tomar a decisão de tirar ou não os amálgamas. Mas se você tem amálgamas e você quer neutralizar os efeitos deletérios das obturações de amálgama, que você pode pesquisar no YouTube, pesquisar no Google, você vai ver que isso hoje é uma realidade. O amálgama, um dia, tem que ser abandonado nesse país. Existem trabalhos, tem lugares que já não se usa mais. É um problema muito sério para a saúde. E é um cicatrizante emocional. Eles mostram que pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão deprimidas, pessoas que têm problemas psicológicos, se beneficiam com o uso de mirtilo. Então, vocês estão vendo que é mais um alimento funcional que vai poder lhe ajudar. Está aí. Por isso que chama blueberry. Certo? Experimente, você vai gostar. O próximo alimento funcional que eu quero discutir com você é a canela. A canela, está aqui a canela, a apresentação dela, para você ver como é. A canela, ela é retirada da casca da árvore cinnamon. Aliás, a palavra cinnamon é canela em inglês. Você quer falar canela em inglês, você fala cinnamon. Mas a árvore, de onde se tira a casca, onde se tira a casca, e da casca se faz a canela, a árvore se chama cinnamon. Ela diminui a resistência insulínica. Ela é muito interessante para os diabéticos. Então, você coloca a canela em vários momentos do seu dia e isso ajuda tremendamente na diminuição da resistência insulínica. combate infecções inúmeras, principalmente respiratórias. Então, se você está com pneumonia, se você está gripado, a canela vai ajudar tremendamente, porque ela estimula o seu sistema imune. Reduz o acúmulo de gordura, ou seja, ajuda também no processo de emagrecimento. Diminui o apetite. Tem uma propriedade de saciedade. Você passa a comer menos quando você faz uso de canela nas refeições. E melhora transtornos digestivos. Ela funciona muito em azia, ela funciona muito em um intestino irritável. Então, você vê que é mais um alimento funcional que está tendo propriedades além da nutrição. O último alimento aqui que nós queremos discutir são as crucíferas, também chamadas brássicas. Que existe aí um mito de que pode prejudicar a tireoide. Isso é mais mito do que qualquer coisa. Você pode consumir crucíferas três vezes por semana sem nenhum problema. Então, quais são as crucíferas? Repolho, nabo, couve, couve-flor, couve-de-bruxelas, brócolis. Eles todos fazem parte dessa família de brássicas crucíferas. E elas são ricas em indóltris-carbinol e suforafano. Então, aqui eu tenho alguns exemplos para você do repolho, do brócolis, da couve, da couve-flor, do nabo e etc. Tem uma ação anti-câncer. Principalmente em cânceres que são hormônio-dependentes. Porque elas têm a habilidade de mudar o metabolismo da estrona. De 16 alfa-hidrox para 2 hidrox. Transforma a estrona bandida em estrona mocinho. Então, isso é feito com a substância que tem nas crucíferas chamada indol-3-carbinol. Existe uma outra substância nas crucíferas chamada suforafano, que também tem propriedade anti-câncer. Então, pacientes com câncer também se beneficiam do uso de crucíferas. E se você quiser fazer prevenção de doenças, você ingerir duas ou três vezes por semana. Uma delas você pode variar Hoje você come repolho, amanhã você come brócolis, depois da manhã você come couve e etc. Elas têm a habilidade de fazer reparo tessidual onde você tem lesão. Elas trazem com elas, são ricas em vitaminas e minerais. Elas têm ação também antiviral, combatem infecções virais e ajudam tremendamente no processo de destoxicação. As toxinas que estão acumuladas no seu corpo, quando você faz uso de crucíferas, com os ingredientes que elas têm, elas facilitam o processo de detox. Música 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 Tchau.